Sábado, pouco antes do UFC 270, o Iri Prorrasca publicou uma foto assinando o contrato para disputar o cinturão dos meios pesados contra o Glover Teixeira. Em seguida, a ESPN americana divulgou que essa luta será no UFC 274, card que rola no dia 7 de maio, aqui mesmo, no Rio de Janeiro. Me adiantando, porque sei que essa pergunta vem, sim, acho que a presença do Glover no card diminui bastante a chance de termos Charles Dubronx vs Justin Gaetz por aqui. Em primeiro lugar, porque verdade seja dita, os cards brasileiros não são prioridade, né? A gente paga ingresso em real, os acordos comerciais são diferentes. Muito raramente eles carregam os nossos shows, ainda mais considerando que os pay-per-views seguintes, né? Em junho e julho, são no verão americano, que é pico de audiência por lá. E como o Engano, Davidson, Adesanya e Whittaker, Covington e Magidão, Aljamão Sterling e Pioterian e Volkanovski e Zumbi coreano já terão lutado até maio, se botam o Charles no Rio de Janeiro também, para o meio do ano sobraria apenas Camarou Último vs Leon Edwards, que não é uma luta muito grande e amulherada, já que o retorno do Conor McGregor deve ser lá para agosto. A minha impressão é que eles vão fazer um pay-per-view dando destaque especificamente para o peso leve, de repente até o próprio pay-per-view de junho, com a disputa pelo cinturão e cinco rounds de Nate Diaz vs Dustin Poirier. Lembrem-se, essa é a categoria mais rentável da história do MMA, é o habitat natural do notório e o próximo adversário do irlandês provavelmente sai de um desses confrontos. Aí como a Juliana Penha já mandou um não obrigado para a possibilidade da revanche com Amanda Nunes ser no Brasil, Glover vs Pro Haska deve ser a única disputa por cinturão do UFC 274. E claro, não estou reclamando, é uma luta fantástica, sendo que a gente deve receber ainda outros agrados, como por exemplo, Gilbert Durinho vs Hansa Kimaev de Koumen Event por cinco rounds. Só aí o ingresso já está bem pago. O que achei mais curioso foi o fato de que o Glover, o campeão que vai lutar em casa, abriu como zebra na proporção de 2 para 1 nas principais casas de apostas. Assim, nem deveria ser mais surpresa, porque o brasileiro foi zebra nas últimas três rodadas, contra o Thiago Marreto, o Nikita Krilov e o Jamblarovic. Tem a diferença de idade, o Glover é 13 anos mais velho, e o Pro Haska hoje é, sem nenhuma dúvida, o cara mais hypado dessa categoria, até 93 quilos. Ou eu estou maluco? Nove entre dez fãs apontam o Tcheco de 29 anos como um futuro campeão, independente até do resultado de agora, do curto prazo. O lance que me pegou foi mais o 2 para 1 em casa, sendo que o ponto forte do Glover é exatamente o ponto fraco do Pro Haska. Sim, entendo que o fator casa nem sempre ajuda. O Derek Lewis, por exemplo, odeia lutar em Houston. Aliás, creditou a derrota pro Cyril Ghani a isso, né? Ficou paralisado. Tem lutador que, de fato, se sente pressionado pela responsabilidade de atender os presentes, né? Acha muita distração estar perto de amigos e família, porque aí não vibra, não é acometido pelo sangue nos olhos, aquele espírito de guerra, enfim, casos nessa direção não faltam. Nunca vou esquecer da Arena da Baixada lotada, né? Todo mundo empolgado, usando aquela máscara do Verdun, com aquela happy face dele, e a mão do Sip Miotic entrando com dois minutos de luta. José Aldo, rei do Rio, tá 3 a 2 lutando aqui no UFC, né? Venceu o Chad Mendes duas vezes e o zumbi coreano, mas perdeu, foi nocauteado pelo Max Holloway e superado pelo Alexander Volkanovski. Sinceramente, não acho que esse seja um problema pro Glover. Que sim, teve aquela derrota muito frustrante pro Phil Davis no Maracanãzinho em 2014. Mas também anotou três grandes vitórias no UFC em solo brasileiro, incluindo uma em sua terra, Minas Gerais, né? Nocauteou o Ryan Bader, que logo depois acabou virando o duplo campeão do Bellator. Também entendo que Glover mora em Dunbury, Connecticut, né? A quase 8 mil quilômetros e 11 horas de voo do Rio de Janeiro. Ou seja, aquela grande vantagem que é cortar o peso perto de casa sem ter que encarar um translado longo não existe pra ele. Até porque o Iri não vai partir da República Tcheca, e sim do Arizona. Ele disse que vai fazer a parte final do campo com o Henry Cerrudo e o John Jones. A distância, na real, pro Iri, então, é até menor. Com tudo isso dito, ainda considerando que o gringo é mais jovem, maior e mais rápido, ainda tô preso no fato de que o jogo casa pro Glover. Eu digo isso porque nos últimos anos o mineiro ficou eficiente demais em usar o benefício da dúvida a seu favor. Aquele bom e velho, vai bater ou vai quedar? Iri, com toda certeza do mundo, não quer acabar por baixo do brasileiro. O receio é tamanho que ele vai cruzar o mundo pra treinar com o campeão olímpico de wrestling. Lembrem-se que na última rodada ele foi quedado pelo striker Dominic Reis, já quase foi finalizado pelo Vadim Nenkov num ringue, e a sua última derrota foi exatamente pro wrestler, o King Mo, que o nocauteou de pé, exatamente porque tinha o benefício da dúvida a seu favor. Glover, que não é bobo nem nada, já convidou o King Mo pro seu camp, e sabe que a sua mão pode entrar limpa, se a guarda do monge da porrada estiver baixa com o pânico da queda. É lógico que o brasileiro não pode entrar em tiroteio, em trocação franca, não é pra fazer uma luta de kickboxing com o Prorrasca, mas fintar a queda e subir com a mão, ou machucar com a mão e converter a queda, como fez contra o Ian Blachowicz, me parece um cenário bem provável, né? Ainda mais com a energia da torcida empurrando. Aí não importa o quão corajoso é o Iri, que o queixo dele é ótimo, não dá pra engolir a seco a mão do Glover, né? Com toda aquela força do homem velho, como diria Rocky Balboa. Então, pra mim, considerando todos esses fatores, é 50% pra cada lado e olhe lá. Ou seja, pra mim, esse favoritismo de dois pra um, a favor do garoto que tem um ano e meio de UFC e nunca lutou mais de três rounds, soa bem exagerado. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam do anúncio dessa luta pro Rio de Janeiro? É a luta pra empolgar a galera, pensaram que o público vai ajudar o Glover e tem todo esse lance do nacionalismo? Ou vocês discordam de mim completamente e acham que estão servindo a cabeça do brasileiro numa bandeja pra irritar e pra frustrar o público de propósito? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o joinha, ajuda muito a palavra do 6 Round ser propagada pelo YouTube. E se quiser nos ajudar ainda mais e concorrer a cinco camisas todos os meses, participar da live dos membros, ter acesso a conteúdo exclusivo e também participar de outros quadros do canal, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Não percam também a minha resenha de ontem à noite falando sobre o John Jones. É a hora dele no peso pesado? Pelo que vimos no UFC 270, ele vai chegar e vai finalizar todo mundo? É só clicar no link aqui do lado que vocês conferem a minha opinião. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.